E por falar em mercado de trabalho, tem concurso aí com inscrições abertas por diversas cidades, pra vaga com diversas cidades. Eita, não lovei. Tem concurso aberto aqui em Minas Gerais com vagas para diversas cidades aqui da nossa região, Iago Almeida. E se é para Minas Gerais Administrações e Serviços S.A. São 92 vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva, que vai poder ser utilizada aí durante todo o prazo deste concurso. Os candidatos interessados em participar dessa seleção podem se inscrever somente até o dia 6 de março. Os salários iniciais variam de R$ 1.300 e R$ 10.600, com jornadas de trabalho de 40 a 44 horas por semana. Há vagas em diversas cidades, como o Márcio disse, aqui da nossa região, como Pouso Alegre, Itajubá, Maria da Fé, Alfenas, Monte Sião, Cambuí, Camanducaia, Extrema, Campanha, Poços de Caldas, Machado, entre outras. Aqui em Pouso Alegre, as vagas são para auxiliar de serviços gerais, motorista na categoria B e D, oficial de manutenção predial, técnico em edificação e tecnólogo em rede. Os inscritos serão avaliados por meio de uma prova que será aplicada no dia 2 de abril, também em várias cidades. O que vai cair nesta prova, o edital completo e também todas as informações deste concurso, além do link para você fazer sua inscrição, você encontra na matéria que está publicada em nosso site, terradomandu.com.br. E aí